De felicidade, de felicidade, nunca vou pra mim Mas eu falo assim, no meu coração Pra começar a ser o que eu quero voltar Feira a madrugada, vai só passar Fazer sua morada, só o meu pai cantar Contra a distração, arranho no chão Tornando, estrangando, faz o que eu vou E vou estudar, o gato me errando A minha canção, eu creio que te amo Por nossa senhora, meu ser tão querido Viva, defendido, por que te deixou Essa nova vida, aqui na cidade E tento saudar, se eu vejo chorar Aqui sem alguém Eu quero recado para o padre Agora? Eu quero recado para o padre